De volta ao vivo com o tema rock, do início ao punk, é gente? Hoje é o Dia Mundial do Rock, estamos abrindo aqui a semana com edições especiais com gênero. Você conhece a história aí do rock? Sabe como tudo começou? Chega mais, fique com a gente, participe da conversa, o papo aqui tá legal pra caramba, hein? Terminamos, inclusive, falando sobre a militância, né? Essa coisa aí, forte, é uma marca forte do rock principalmente, né? E aí eu queria, assim, um comentário nesse sentido, Carlos. O rock, ele sempre teve essa pegada, né? De ideologia, de marca forte, de militância? Bom, a gente tem alguns momentos ali dentro do rock que tem bandas que não fazem um lado mais politizado, letras políticas, atitude, mas, pra mim, a essência do rock, ele sempre foi contestador. Ele sempre veio pra contestar algo. Inclusive, o punk mesmo, se você for olhar, a Europa mesmo tava num período de crise econômica. Aí a gente tem bandas igual Sex Pistols, que foi a banda que mais estourou. Aí ele vem trazendo um som simples, um visual muito agressivo e umas letras que contestavam vários pontos ali, que a sociedade tava meio assim. Aí a juventude, pô, os caras tão fazendo uma crítica bacana. Acho que até foi um ponto forte pro Sex Pistols estourar na época também. E também o Sex Pistols surgiu do Malcolm McLaren, que era um empresário. Teve todo um estudo ali por trás pro Sex Pistols ser lançado também. Legal, Ana. E pra você, assim, você acha que o rock, ele tem que ter essa militância? Ou pra ele se manter, pra algumas bandas até que fizeram sucesso e até hoje permanecem como grandes lendas, né? Tinha um pouco desse caráter, dessa militância, a ideologia? Eu acho que, assim, não existe nada menos rock'n'roll do que falar que o rock tinha que ser alguma coisa. Que o rock não deve nada a ninguém. A verdade é que o rock, ele tende a nascer de quebras, de rupturas, assim. Ele nasceu dessa ruptura, dessa primeira ruptura na sociedade dos baby boomers, assim, que já era uma questão, não era necessariamente uma questão politizada, mas era uma questão contestadora. Era uma questão de tentar quebrar as normas sociais vigentes. E até certo ponto, cada uma das pequenas vertentes que são discutidas como subgêneros do rock, elas vieram pra quebrar uma anterior. Mesmo que nunca elas quebraram a anterior e não tiraram nada dela. Porque a verdade é que o rock não é a histórico. Então, né, o punk, ele quebrou, até certo ponto, o pacto do... Que, inclusive, veio um pouco dos Beatles, que começou aquela questão da identidade artística do songwriter e de ter que ter uma fidelidade muito grande à arte pela arte, e que foi quando as músicas começaram a ter sete minutos. Que não valia como entretenimento, né? O punk veio muito como quebra disso, mas, ao mesmo tempo, o punk retomou muito do início do rock de garagem, que começou a surgir principalmente na região do Noroeste, dos Estados Unidos e também um pouco do Sudoeste, do Texas e Seattle, assim, que veio como do Sonics e algumas bandas assim, a coletânea Nuggets, que foi uma coletânea muito importante pra revelar esses nomes do rock, do garage rock do início. Então, o punk, ele quebrou com um, mas ele voltou em outro. Então, a verdade é que o rock, ele tem essa relação de quebra, mas nenhuma quebra vem sem nenhum tipo de referência à outra coisa que já foi construída antes. Legal. E esses movimentos, assim, Magela, né, eventos, festivais de rock, assim, que marcaram, né, mundialmente, que serviram como influência? É, eu posso citar um que eu faço a produção há 17 anos. É feito, é uma atitude altamente rock and roll do que ela está falando, de contestar e o clássico faça você mesmo, né, porque eu acho que o rock, o punk, os três acordes e quatro jaquetas, né, que é colocado muito do Ramon e tal, é onde a juventude falou, poxa, eu posso fazer aquilo, eu consigo fazer aquele som, me identifico, foi o caso que eu falei de ouvir do meu tio lá e tal, né, eu faço um festival que chama Camping Rock. Há 17 anos, em locais altamente alternativos, com a média de 3 mil pessoas, né, não há uma divulgação da grande mídia e passam por lá inúmeras bandas, né, que mantém essa questão contestatória, né, e no que está falando do punk e tal, mas acho que trazer um pouco aqui para o Brasil, para Minas, para BH, o mundo todo estava se pegando a influência do rock e rio, dos anos de 85, né, aquela onda de rock e tal, e Belo Horizonte teve talvez um movimento mais importante pós Clube da Esquina, que foi o heavy metal aqui, né, então é uma referência mundial, né, o movimento que teve nos anos 80 em Belo Horizonte, né, bandas que não existem mais, como sarcófago, mutileito, essas bandas são cultuadíssimas lá fora. Você vai na América Latina, assim, tive a oportunidade de ir em alguns festivais, Chile, Argentina e tal, você vê como é que, quando você fala que você chega com a camisa de alguma banda de metal de Belo Horizonte, é impressionante, é impressionante, né, a gente tem uma eminência que hoje está numa turnê na Europa de dois meses, sabe, festivais de 80 mil pessoas, tocaram na edição do Woodstock, agora tocaram... Então, quer dizer, a gente tem bandas aqui que fizeram isso que a gente está falando de contestar, assim, né, a gente está com uma banda aqui, eles estão falando que estão tocar uma música própria, é só perguntá-los a dificuldade de produzir a música, de gravar o disco, de tocar, e o que ele comentou no início, eu nem sei se foi fora do ar e tal, porque aqui a farra continua, que é a questão aqui do nome que é dado à banda, do colorido, né, do colorado, que é aquilo de você estar lutando ali e tal, quer dizer, você tem que correr e você fazer seu som e ainda ter público. Então, quer dizer, eu acho que essa é a grande onda do rock, sabe, sempre está sendo quebrado, é punk, é pós-punk, é heavy metal, é black metal, é outras vertentes do rock and roll, mas sempre é essa. Não, nós vamos fazer, nós temos condição de fazer. Eu acho que isso que é importante, que constantemente é quebrado, né, se você der uma pesquisada do que a gente tem, dos trabalhos das bandas em Belo Horizonte, vários coletivos estão se reunindo, juntam seis, oito bandas em casas, e um problema que a gente tem é até abrindo, porque você não tem casa em Belo Horizonte que apoia a cena autoral. Você tem as covers, legal, ótimo, vou lá ouvir meus Black Sabbath, que eu gosto, mas eu quero ouvir novo, ainda mais que eu estou numa rádio, é até incoerente, eu não recebi uma música feita atual, eu quero até o disco da galera aí para ouvir também. Aí, galera, querem complementar aí? Quer, Bronco? É, eu acho que essa realidade que o Magela falou, principalmente em Belo Horizonte, das casas, o autoral, o cover é o autoral de alguém, né? Sempre vai ser alguém que fez, né? Mas as casas, eu acho que o empresariado mineiro das casas, eles podiam dar mais atenção ao que está acontecendo na cidade, porque quem pega essas bandas é tudo paulista e carioca, né? Aí vai, racha de ganhar dinheiro. E o pessoal mineiro aqui, aparece uma banda na televisão, aí eles põem na casa deles, mas o cara que está no quintal está ali, pelejando. Então, fica um recado para o empresariado de BH aí. Tá certo, deu o recado. Agora, não tem como, né, gente, falar de rock sem a gente pensar também nos Beatles, né, Ana? O que eles trouxeram, assim, como um simbolismo, como representatividade, assim, marca forte mesmo no rock internacional, no Brasil, enfim? Eu acho que talvez o ponto de partida que a gente tem que usar para começar a discutir Beatles no contexto da história do rock é a ideia de que os Beatles, eles foram tantas bandas em uma só, que a gente chegou num momento no rock que é muito difícil você escutar uma coisa e não conseguir traçar a origem dela a uma música dos Beatles. Não que os Beatles tenham inventado cada uma dessas pequenas músicas e influências e bandas diferentes que os Beatles foram durante o tempo. Mas a verdade é que eles eram extremamente versáteis como compositores e extremamente atentos ao que estava acontecendo. E uma coisa que não é... não são muitas bandas que têm coragem de fazer, eles nunca tiveram medo de dar um grande salto mesmo sem, né, sem menosprezar o público, sem menosprezar a capacidade do público que a banda tinha cativado. Se arriscar mesmo, né? Eles se arriscavam. Porque se você pensar hoje em dia no tipo de banda que os Beatles eram no início, no início em que eles consumiam, por sinal, exatamente esse rock'n'roll pré-Elvis, que era principalmente o que chegava, como o Liverpool era uma cidade portuária, chegavam muitos discos de Chuck Berry, de Little Richard, pra eles... e isso foi o leite materno dos Beatles. Mas no início os Beatles eram uma banda de cover, era uma banda que tocava covers no Cavern ou em Hamburgo, como essas bandas covers tocam em BH, e era uma banda que virou uma teen crazy. Então hoje essas bandas que a gente provavelmente brinca sobre serem febres adolescentes, os Beatles foram por um tempo uma certa febre adolescente. Mas a questão é que eles nunca pensaram assim, ah, melhor a gente fazer um disco bem parecido com o anterior, porque a gente não sabe se essa galera vai acompanhar a gente. Não, eles foram seguindo o tempo, seguindo a mudança de uma das décadas mais ricas em matéria de cultura, de quebras, de revolução cultural mesmo. Eles souberam muito navegar nessa onda e eles fizeram uma discografia que, por mais que seja extremamente curta, se você pensar no contexto da duração da banda, uma banda de 11 discos, é uma discografia infinita que é discutida até hoje, sem sinais de esgotamento. Legal, vamos dar uma pausa aqui para ouvir mais música? É galera, aqui no palco hoje do Caleidoscópio, Bronco Billy e os Mangas Coloradas, e vão apresentar mais uma aí para a gente agora, né? A próxima canção se chama Agora Sou Clarão. Agora Sou Clarão aqui no palco do Caleidoscópio. Eu venho da fronteira Mensagem pra você Eu venho do futuro E no presente sou O sol iluminou o meu amor O que era frio agora esquentou Quem sabe a gente possa dar a mão Como um velho índio Eu sou o grande espírito Eu sou a paz e o amor 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 E quase sempre sou feliz É só pensar que sou Eu sou a paz e o amor Eu sou a paz e o amor